O Papa Francisco anunciou hoje a criação de duas novas arquidioceses em Santa Catarina, a arquidiocese de Joinville e a de Chapecó. Ele também comunicou a reestruturação da arquidiocese de Florianópolis. Quem traz os detalhes pra gente desses anúncios feitos pelo Papa é o nosso repórter Alain Ribeiro, ao vivo, direto de São Paulo. Boa noite, Alain. Boa noite pra você, Casey, a todos que nos acompanham no Pautas da Igreja. Como você bem disse, Santa Catarina passa a ter duas novas províncias eclesiásticas, a de Joinville e a de Chapecó. O Santo Padre atribuiu a nova arquidiocese de Joinville a vinculação das dioceses de Blumenau e Rio do Sul. E pra Chapecó, as dioceses de Caçador, Joaçaba e Lages. No mesmo ato, o Papa Francisco nomeou Dom Francisco Carlos Bach como o primeiro arcebispo metropolitano da nova arquidiocese de Joinville e Dom Odelir José Magre, membro dos missionários combunianos do Coração de Jesus, como o primeiro arcebispo metropolitano da nova arquidiocese de Chapecó. Com isso, a província eclesiástica de Florianópolis passou por uma reestruturação, dividindo aí em duas províncias. Agora a gente confere justamente uma fala do arcebispo de Florianópolis comentando a decisão do Santo Padre. Vamos conferir. Meus caros amigos, uma notícia vinda do Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa Francisco comunica oficialmente que reestruturou a província eclesiástica de Florianópolis e decidiu erigir a nova província eclesiástica de Joinville, atribuindo-lhe as dioceses sufragâneas de Brumenau e Rio do Sul. Na mesma data, publica a criação da nova província eclesiástica de Chapecó, atribuindo-lhe as dioceses sufragâneas de Caçador, Joaçaba e Lages. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco nomeia D. Francisco Carlos Barr como arcebispo metropolitano da nova arquidiocese de Joinville. E nomeia D. Odelir José Magri como arcebispo da nova arquidiocese de Chapecó. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar D. Francisco e a nova arquidiocese a todos os membros que passam a constituir esta nova província eclesiástica. Keice, agora o Regional SU-4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que compreende o estado de Santa Catarina, passa a contar com três arquidioceses, Florianópolis, Joinville e Chapecó. Em carta enviada pela CNBB, a presidência ressaltou a decisão do Santo Padre e disse que esta nova reconfiguração da presença da igreja no Regional SU-4 demonstra um zelo pastoral do anúncio apostólico do Brasil, do Papa Francisco e uma atenção especial ao desafio de tornar a evangelização sempre mais encarnada nessas diferentes realidades do estado de Santa Catarina. Keice, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Alan. Obrigada pelas informações, viu?